Esta é a história do dia, da Rádio Observador. O que contam os documentos apreendidos a Manuel Pinho sobre o alegado caso de corrupção. Durante o debate, o Sr. Ministro da Economia comunicou-me a sua vontade de se demitir. Demissão é essa que eu aceitei. Manuel Pinho demitiu-se no final do dia de 2 de julho de 2009. Em pleno debate sobre o Estado da Nação, o Ministro da Economia de José Sócrates trocava a partes irritados com o então líder parlamentar do PCP, Bernardino Soares. Pinho esticou os indicadores e levou-os à testa, simulando os cornos de um bovino. Julgo ser meu dever, em nome do Governo, apresentar um pedido de desculpas a todos os grupos parlamentares, aos senhores deputados e ao senhor Presidente. O que aconteceu é injustificado. Manuel Pinho passou do universo BES para o Governo de Sócrates em 2005 e acabou por cair no verão de 2009. É hoje suspeito de corrupção e foi o protagonista de um gesto inusitado que entrou para a história da política e do Parlamento. Qual é a importância do caso Manuel Pinho? Não há ainda acusação porquê? E o que nos contam os documentos apreendidos em casa do ex-ministro? Hoje vou conversar com o redator principal do Observador, Luís Rosa, que acompanha este caso desde o início. Bem-vindo, Luís Rosa. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui no teu programa. A primeira notícia sobre o alegado envolvimento de Manuel Pinho no caso BES é assinada por ti em abril de 2018, no Observador. Quatro anos depois, em que fase é que estamos? Continuamos na fase de inquérito, ou seja, com a investigação que continua a decorrer, mas temos de dizer que se aprofundou de forma muito significativa. Nesta notícia, nós revelávamos que Pinho teria recebido mais de um milhão de euros entre outubro de 2006 e junho de 2012 do saco do Grupo Espírito Santo na conta da, então, nós revelávamos esse nome, e tornou-se famosa desde então, na conta da Sociedade Offshore Tartaruga Foundation, que é uma sociedade que foi criada por Pinho e pela Mulher em 2005, pouco antes de Manuel Pinho ir para o governo de José Sócrates. Ora, enquanto ministro de Economia, nós revelávamos que o Pinho teria recebido cerca de 500 mil euros. Descobriu-se mais tarde que estes valores pecavam por escassos, ou seja, que o ex-ministro de Economia teria recebido cerca de 2,5 milhões de euros durante o tempo em que foi ministro de Economia. E que o recebeu, nomeadamente, a partir de 2002, ou seja, nós tínhamos indícios na altura de que só a partir de 2005 é que ele teria recebido, mas afinal descobriu-se que ele tinha uma ou outra conta. Mais cedo. Mais cedo, abriu uma conta, uma outra conta bancária na Suíça, no Banco Prevê Espírito Santo, que era o banco da família Espírito Santo na Suíça, e nesse banco o Manuel Pinho tinha aberto, ele não especifica qual foi a data em que abriu, mas sabe-se que, pelo menos em 2002, ele tinha uma conta aberta em nome da sociedade offshore Masset. Ora, contando a partir de 2002 até 2014, que é quando ele deixa de receber dinheiro, pela simples razão de que o Grupo Espírito Santo implodiu, Manuel Pinho terá recebido cerca de 3,9 milhões de euros do Grupo Espírito Santo. Mas espera aí, 2002 foi há 20 anos? Sim. Quando é que começou esta investigação? Em 2012. Já leva 10 anos? Já leva 10 anos. Sem acusação? Sem acusação. Já percebemos que Manuel Pinho foi ministro. Porquê que esta história, Luís Rosa, é assim tão, tão importante, tão relevante? Bem, podemos dizer que se Isaltino Moraes foi o primeiro político a ser descoberto com contas bancárias na Suíça, e foi eu também que revelei isso no Independente, Manuel Pinho é o primeiro-ministro da República Portuguesa a ser descoberto como tendo recebido uma avença mensal de um grupo privado, e logo o seu ex-patrão, o Grupo Espírito Santo, Manuel Pinho era administrador do Banco Espírito Santo, foi o primeiro a ser descoberto como tendo recebido uma avença mensal enquanto era ministro da República. Ou seja, estamos a falar de um ex-ministro do Governo de Sócrates, suspeito de receber dinheiro do BES mensalmente, que tomou decisões com consequências tanto para o Banco como para a EDP. Sim, o que inquérito tem dois grupos suspeitos, o primeiro grupo de suspeitos, que podes dizer que é mais importante, tem a ver com a EDP, do qual o Banco Espírito Santo era acionista, era um acionista minoritário, mas era acionista, e começou a ser acionista precisamente depois de Manuel Pinho ter sido nomeado ministro da Economia. Esse primeiro grupo de suspeitos relacionados com a EDP tem a ver com duas questões, primeiro os contratos de equilíbrio de manutenção contratual, que são contratos que são criados pelo Governo de Sócrates, já vinham de trás, mas só foram executados, as alterações legislativas só foram executadas pelo Governo de Sócrates, com o Manuel Pinho, nesta Economia, a liderar todo o processo. Há uma série de decisões polémicas, que sempre foram polémicas e que estão a ser investigadas com suspeitos de corrupção, precisamente por causa dos pagamentos de Pinho, do grupo Espírito Santo, a Manuel Pinho. Depois há também, não é concurso, o ajuste direto da continuação da exploração das barragens que parte a EDP, que haveria até tido concurso público e não teve, e há também suspeitos de favorecimento. Depois há um outro grupo de suspeitos que tem a ver só com o grupo Espírito Santo, nomeadamente com o facto de Manuel Pinho, a economista da Economia, ter dado um selo PIN, projeto de interesse nacional, a dois projetos de reconversão imobiliária do grupo Espírito Santo, ter dado a comporta e outro que era financiado pela BESC, que é herdado do Pinheirinho. Portanto, resumindo e concluindo, são estas as suspeitas, nomeadamente as EDP, são altamente complexas e muito técnicas de perceber. Luís Rosa, tiveste acesso a documentos que foram apreendidos recentemente na Casa de Braga, onde Manuel Pinho está nesta altura em prisão domiciliária, que documentos são esses? Bem, os documentos, o Manuel Pinho terá a escrever estes documentos no seu computador. Os ficheiros informáticos, que também é possível, obviamente, tirar um backup do computador, isso foi também feito. A criação dos ficheiros informáticos indicia claramente que foi o Manuel Pinho que criou os documentos, portanto, tudo indica que o Manuel Pinho escreveu estes documentos no seu computador. Ora, parecem, parecem, aqui é uma interpretação, não um facto, parecem uma preparação para um interrogatório no Ministério Público, ou até mesmo, eventualmente, numa fase de instrução ou numa fase de julgamento. Do próprio Manuel Pinho. Do próprio Manuel Pinho. Parece que o Manuel Pinho está a preparar o que é que vai dizer na justiça. Não se percebe em que faz, mas, aparentemente, será na fase de inquérito, perante o Ministério Público. Há até um documento, eu descobri três documentos, há até um documento em jeito de pergunta e resposta. O Manuel Pinho trabalhou muitos anos no estrangeiro, portanto, mete em inglês, question and answer. Q&A. Exatamente. Em que o Pinho faz perguntas e ele próprio dá respostas. É um, digamos que é um mecanismo muito básico quando se quer preparar uma entrevista, por exemplo, em que se tenta antecipar as perguntas e terem as respostas. Esses documentos, e vamos olhar para eles com mais atenção, podemos dizer que é uma espécie de confissão de que terá recebido o tal dinheiro do BES. Em entrevista ao Expresso, o Manuel Pinho dizia no final do ano passado que nunca recebeu um euro do BES que não lhe fosse devido. Eu nego ter recebido um euro que seja do BES ou do GES, que não fosse devido. Afinal, Luís Rosa, o que é que Manuel Pinho admite nesses rascunhos, nesses documentos a que tiveste acesso? Bem, em primeiro lugar, que não declarou todo o património financeiro que tinha antes de ir para o Governo de 2005, daí mencionar aquelas pessoas que nós metemos no título de habilidade, que fez uma habilidade e ele ocultou o património financeiro que tinha antes de ir para o Governo, isto é o património importante. Pinho admite que abriu uma conta bancária numerária na Suíça, no Banco de Prevês e Espírito Santo. Admito depois, uma conta numerária já agora, para tu perceberes, é uma conta em que o nome do titular não está visível. Só o banco é que sabe quem é o titular. E depois admito que criou uma tal Mazet, como nós ainda há pouco referimos, ou seja, criou uma sociedade offshore chamada Mazet e essa sociedade offshore abriu outra conta. Mais tarde, quer a conta numerária, quer a conta da Mazet, terá servido para, Monopim, receber, como ele diz, complementos de salários e prêmios do Banco de Espírito Santo, que eram decididos por Ricardo Salgado. Aqui é, portanto, um contexto muito rápido. Vamos a ele. O observador revelou, já em muitos trabalhos, desde 2018, que, de facto, o Banco de Espírito Santo tinha um esquema de alegada fraude fiscal, um esquema de fuga ao fisco, para sermos claros, para administradores, para funcionários, e que tinha começado, precisamente, com os membros da família Espírito Santo, quando a família Espírito Santo estava fora, estava no estrangeiro, no exílio. E, quando regressou, no final dos anos 80, a Portugal, esse esquema de pegamento de prêmios e de complementos salariais, através de contas bancárias no estrangeiro, acabou por ser, digamos, importado e passou a beneficiar, também, administradores e funcionários. Esse era o tal Saco Azul? Esse era o tal Saco Azul. A Espírito Santo Enterprises era uma sociedade offshore, secreta, que, a partir de 2002, 2003, deixou de fazer parte do organograma do Grupo Espírito Santo, por ordem de Ricardo Salgado, de forma a que não se soubesse que essa sociedade estava completamente escondida. Ninguém sabia, nem sequer os administradores, nem sequer membros da família Espírito Santo sabiam que não recebiam dessa sociedade. Isso era uma forma de Ricardo Salgado distribuir jogo, digamos assim. Premiava quem lhe era fiel, dando esse prémio anual. E, portanto, esse prémio era pago através de contas bancárias do Banco Prevê Espírito Santo, que eram abertas para Manoel Pinho e para muitos outros funcionários. Nós, desde 2002, já revelamos o nome de muitas pessoas envolvidas nesse esquema. Vamos, então, regressar aos documentos. Regressando aos documentos, Manoel Pinho admitiu tão bem que criou uma nova sociedade offshore, já vamos em três, falta uma quarta aqui, a Mandalay. Esta terceira chama-se Black Wade, que serviu para quê? Serviu para comprar um apartamento em Nova Iorque de forma, diz Pinho, a não pagar direitos de sucessão. Ou seja, resumindo, ele admite só uma parte do que é imputado, que ocultou o seu património financeiro antes de entrar para o Governo e que criou uma sociedade offshore para não pagar direitos de sucessão na compra de um imobiliário em Nova Iorque. Ações. Por que é que ele não admite? Ele não admite que tenha recebido luvas do Ricardo Salgado. Não admite que tenha sido corrompido. e, muito importante, não admite que tenha recebido uma avença mensal do Grupo Espírito Santo enquanto foi Ministro da Economia. Ou seja, os tratos da Espírito Santo Enterprise que o observador teve acesso já há vários anos e que já os analisou e que já os publicou e que estão na base da maior parte das respeitas que são imputadas a Pinho, esses tratos são claros. Saiu dinheiro mensal, que cerca de 15 mil euros para a conta da Terturga Foundation de Manoel Se o dinheiro saiu, entrou lá na conta na Suíça, ou não? Não há nenhum indício neste momento de que aponte para que não tenha entrado. Tanto é assim que os saldos que o Ministério Público apurou e as próprias movimentações que apurou a partir dessa conta da Terturga Foundation indicia claramente que o dinheiro entrou. Na tua notícia, no Observador, tu dizes que Manuel Pinho, no fundo, alega que não sabia que estava a receber esses 15 mil euros mensais do BES. Bem, isso é uma parte importante porque, precisamente, ele recusa a admitir que recebeu uma avença mensal e, portanto, diz, não vou utilizar nenhuma expressão de cria, nada disso, diz, afirma, essa é a versão dele, ele diz que não recebia estratos bancários logo. Se alguém depositou alguma coisa, não foi o pedido dele, nem se foi com o conhecimento dele. É por isso que ele diz depois, se alguém tem que dar explicações, é Ricardo Salgado, não sou eu, porque ele apenas disse... Como assim, Luís Rosa? Ele apenas diz que admite que ter recebido duas outras transferências, quando já era ministro, e que as detetou, e que, numa primeira situação, a mulher, Alexandra Pinho, avisou o gestor da conta, atenção, está aqui a entrar dinheiro, e, portanto, isto tem que parar, afinal, continuaram. Depois, Manuel Pinho, pediu um encontro com o Ricardo Salgado, um jantar na casa do Ricardo Salgado, e que informou o presidente do BES, o presidente do Cusílio do BES, que estava a acontecer isso, e que Ricardo Salgado disse que isso iria ser corrigido, e terá saído, mas depois voltou outra vez a acontecer, o dinheiro voltou a entrar na conta. Mas Pinho diz que, para concluir, que só em 2014, quando o Banco Prevê Espírito Santo está em liquidação, porque o Grupo Espírito Santo implodiu, como eu disse há pouco, é aquele pé dos tratos bancários pormenorizados, e só então é que terá descoberto que, afinal, entrou o dinheiro. Isto é tudo muito contraditório com o que o Paulo Aljúlio. Mas não havia saldo da conta, não ia ao multibanco, calculo que esta conta, se calhar, não tem multibanco, mas se não ia ao multibanco ver, então deixa lá ver como é que está a conta. Sim, essa parte aí é uma parte que eu acho que tem algum fundamento, e vou explicar porquê. Ele quando diz que ficamos admiradíssimos, ele e a mulher, que afinal tinham recebido muito dinheiro na conta da Terturga Foundation, é verdade que estas contas nos bancos suíços, eu aqui não digo por conhecimento de causa, obviamente digo, porque os muitos casos que eu acompanhei nos últimos anos, até envolvem contas na Suíça, e portanto eu conheço estes estratos, e é verdade que os bancos suíços, das duas uma, ou as contas, quando eram numerárias, agora deixou de ser permitido que elas sejam numerárias, quando eram numerárias, ou das duas uma, o cliente dizia expressamente que não queria receber estratos, e portanto só tinha conhecimento do saldo quando ia à Suíça, ao próprio banco. Outra hipótese era receber estratos simplesmente com uma conta numerária, mas seria um estrato anual, ou seja, um estrato que daria só uma ideia do património da conta. Se tinha dinheiro, se tinha aplicações em fundos, se tinha aplicações em moedas estrangeiras, se tinha aplicações em ações, em obrigações, etc, 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 não dava a ideia dos movimentos que toda aquela conta tinha tido anualmente. Portanto, Pinho diz que só tinha conhecimento de estratos verbais, e que só lhe eram dados de vez em quando. Bem, a questão aqui é tão simples quanto esta, é que entre as várias contradições basta-nos concentrar numa. Se Pinho detectou que estava a receber dinheiro indivíduo, e por isso é que avisou para pararem com as transferências, porquê que não devolveu o dinheiro? É que o Zeno Obava, por exemplo, na Operação Marquês, devolveu o dinheiro que recebeu do Grupo Espírito Santo. Manoel Pinho fez isso. Luís, se há uma conta numerária, se está em nome de uma sociedade offshore, como é que o Ministério Público sabe que essa conta bancária na Suíça pertence a Manoel Pinho, e como é que o Ministério Público descobre a quem é que pertencem essas offshores? Muito bem, vamos começar pela questão geral. Uma sociedade offshore, por princípio, é uma sociedade opaca, ou seja, no registro comercial do país fiscal onde ela é criada, não estão lá os nomes dos sócios, como aqui em Portugal for o registro comercial de uma sociedade, se tu criares uma sociedade, se eu criar uma sociedade, estão lá os nossos nomes. Desde 2003-2004, que a União Europeia passou a aplicar uma série de diretivas de combate ao abranqueamento de capitais, de combate ao financiamento do terrorismo e também de combate à corrupção. Portanto, Portugal está ao nível de todos os outros países europeus, isto é obrigatório em toda a União Europeia, e a Suíça também passou a ser, apesar de não fazer parte da União Europeia, assinou um acordo com a União Europeia em que se obriga a fazer a mesma coisa, os bancos são obrigados a aplicar a chamada política no your customer, conhece o teu cliente. Então só podem aceitar depósitos de pessoas desde que as investiguem, ou seja, é o próprio banco que tem que investigar se aquele património de determinada pessoa tem uma origem lícita. Se tiver uma origem ilícita, não pode aceitar o depósito, só pena ser responsabilizado por isso mesmo, em termos de controles nacionais. Ora, isso chama-se o compliance, e, portanto, são obrigados a saber se uma sociedade offshore, quando deposita dinheiro no seu banco, quem são os seus donos. E, portanto, como é que o Ministério Público descobre? Pedindo à entidade bancária, onde a sociedade offshore tem uma conta aberta, pedindo, diga-nos quais, quem são os donos desta sociedade. E o banco é obrigado a dizer. Foi assim que se ligou Manuel Pinho à tal conta? Também descobri de outra forma que houve buscas judiciais às diversas empredas do Grupo Espírito Sante na Suíça e no Luxemburgo. E havia um senhor, que se chamava Jean-Luc Schneider, souber de nacionalidade de Suíça, que oferecia apenas e só ao Ricardo Salgado, que tinha também uma série de apontamentos, caderninhos, folhas Excel no computador, em que indicavam variedíssimas vezes que a Teuturga Foundation pertencia a Manuel Pinho. E outras sociedades offshore que Pinho criou, também, nomeadamente a Mazet, também pertenciam a Manuel Pinho. Portanto, é um indício que reforça, claramente, a informação bancária. É o início do Jornal das Nove, uma edição de Carla Jorge de Carvalho. E começamos com uma notícia ao observador. Manuel Pinho assume que fez uma habilidade para não revelar o património que tinha quando entrou para o Governo. É o que explica o antigo Ministro da Economia em documentos apreendidos pelo Ministério Público no final de fevereiro e a que o observador teve acesso... Luís Rosa, já há pouco falaste aí de uma habilidade. Afinal, que habilidade é essa? Estamos a falar de quê? É um bocado vaca, diga-se passagem, mas a habilidade resume-se o facto de Manuel Pinho não ter declarado o seu património, ou seja, não ter declarado nem o Tribunal Constitucional, que era obrigado enquanto Ministro da República, quando entra em funções, tem que declarar todo o património que tem, precisamente para depois se perceber quando ele sai, quando está na porta da saída... Como estava e como ficou. Exatamente, como estava e como ficou. É essa a ideia básica dos cortinos dos titulares, dos rendimentos dos titulares de carros políticos. Ora, ele não declarou o Tribunal Constitucional que tinha essas contas bancárias na Suíça. E reconhece isso? Reconhece isso. Embora não de forma clara. Ele fala em habilidade, fala em ocultação do património que tinha. Só pode ser isso. E porquê que fez isso? Fez para que, precisamente, não se descobrisse que ele tinha contas na Suíça. Fez para que não se descobrisse que ele recebia prémios complementares, que é um eufemismo quase, para dizer que é dinheiro de rendimento de trabalho que ele não declarou ao Fisco Português. Agora, outra questão aqui também importante. Ele acaba por reconhecer em 2012 que não cumpriu as suas obrigações fiscais. Porquê? Porque ele adere ao RERTE, ao regime excepcional de regularização tributária, que é o quê? É o mecanismo que foi criado pelo governo de Sócrates e continuado pelo governo de Passos Coelho, para que as pessoas legalizem os fundos que têm escondidos lá fora. Ou seja, ele trouxe o dinheiro para Portugal, pagou uma taxa fixa, 7,5%, talvez, e depois voltou a pôr o dinheiro lá fora. Portanto, o dinheiro foi limpo, digamos assim, ilegalmente. Ilegalmente. E, portanto, ele ao adere ao RERTE está a admitir que fugiu os impostos, como é óbvio. Luís, no teu texto também há uma passagem interessante, diria. Quando Manuel Pinho admite que tinha uma boa vida e que teria de deixar de ter essa boa vida ao ir para o governo? Bem, Manuel Pinho é um homem que é desconcertante. Eu já falei com ele muitas vezes e ele é um homem desconcertante. O mais extraordinário é que essa parte é escrita, não é? Portanto, não é dita. Não é uma coisa espontânea. Quando uma pessoa está a escrever, está a pensar, está a refletir. Todo o documento não tem graças, praticamente. Portanto, parece que era um documento que estava concluído. Portanto, tinha já, se não fosse uma versão final, estava já muito perto disso. É uma parte muito surpreendente porque ele, ao fim e ao cabo, está a dizer que o salário anual de mais de 400 mil euros que ele recebeu em conta de administrador executivo do Banco Espírito Santo, ele era um dos principais administradores executivos do banco. Afinal, foi pago para ele não trabalhar ou para trabalhar muito pouco. É uma afirmação surpreendente. Nós, quando pensamos em alguém que ganha 400 mil euros por ano, pensamos alguém que trabalha muito. Essa é a lógica de pagar 400 mil euros. Pinho diz que não, diz que trabalhavam de pouco. E também a vida de luxo que diz que tinha, é verdade, com 400 mil euros por ano, podemos ter uma vida de luxo, mas é também surpreendente que ele faça essas afirmações. O documento em si, em termos de uma análise muito global e genérica, é um documento desconcertante, contraditório e que tem afirmações muito polémicas. Essa é uma delas. Luís Rosa, voltando aqui quase ao início, se há provas recolhidas pelo Ministério Público, se as autoridades conseguiram traçar os caminhos sinuosos desta história, não há ainda uma acusação e, por maioria de razão, nem sequer há um julgamento marcado, ainda nem sabemos se fomos a julgamento sem acusação, não é? Bem, vamos lá ver. Eu tenho uma grande atenção a estes grandes casos económicos e financeiros. As explicações para o pouco sucesso, apesar de haver já algum sucesso, mas o pouco sucesso de alguns processos, a explicação nunca é a mesma. Portanto, há explicações variadas. Neste caso concreto, há aqui várias explicações. Em primeiro lugar, o facto do processo ter sido distribuído, em primeiro lugar, em 2012, a procuradores que não tinham perfil e que depois acabaram por sair do TSEAP. Portanto, o processo teve de ser distribuído. E um dos procuradores do processo, o processo neste momento tem dois procuradores, se chamam Carlos Casemiro e Hugo Neto. Carlos Casemiro pegou neste processo em 2014, não estou a erro, se a minha morada não me falha, e só recebe a primeira análise, a primeira perícia, muito desenvolvida e muito aprofundada, aos contratos da EDP em 2015. É aí que o processo realmente começa, em 2015. E depois dá um grande salto com as transferências financiárias que são detectadas no processo do Universo Espírito Santo. É no processo do Universo Espírito Santo que se detecta o saco azul dos gés e depois essa informação é passada legalmente e com a aprovação dos registros de gestão criminal para o processo EDP. Depois aconteceram outras situações que já vão entrar num segundo grupo de razões, que é simples, que é a defesa colocou, nomeadamente a defesa de António Mechid e de João Mantenet, colocou muitos recursos para tentar anular a prova, nomeadamente a caixa de correio eletrónica dos dois gestores de EDP, ex-gestores de EDP, que foram apreendidos. E é uma das grandes provas do processo. E também o Ministério Público também interpôs muitos recursos, porque entrou numa litigância com o Juiz de Ivorosa, muito forte. O Juiz de Ivorosa, ele próprio tentou anular a prova ou tentou proibir diligências. Por exemplo, o Juiz de Ivorosa não permitiu que o Ministério povo vivesse uma busca por aspectos de corrupção à casa de Manopim, dois meses antes de eu revelar as contas do saco azul, os pagamentos do saco azul a Manopim. E, portanto, o Ministério Público recorreu muito contra decisões, foi obrigado a recorrer, porque o Juiz de Ivorosa tentou anular a prova, perdeu muitas vezes, o Juiz perdeu muitas vezes no Tribunal de Relação de Lisboa. Portanto, toda esta litigância promovida pela defesa, promovida pela acusação, também fez atrasar o processo. Resumindo e concluindo, o processo estava à espera de um último recurso do Tribunal Constitucional, entreposto pela defesa de João Mancinete. Esse recurso chegou há 15 dias. O protesto está na fase final. Espera-se uma acusação entre o verão e o final deste ano. E é 99% de certeza que será um despacho de acusação contra Manopim, Ricardo Salgado, que é suspeito de corromper Manopim, contra António Mishima e João Mancinete, que são suspeitos de corromper Manopim, e mais uma série de derruídos que o processo tem. Não deixa de ter algum, para terminar, algum risco de prescrição. Nós já escrevemos também sobre isso. As defesas já estão a alegar esses riscos de prescrição. Veremos o que é que o sistema judicial português vai decidir. Obrigado, Luís Rosa. Obrigado. Luís Rosa é redator principal do Observador e há muito que acompanha os casos do Universo Bés. Foi o primeiro jornalista a dar notícia das suspeitas que afetam Manuel Pinho. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.